Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar como tocar Eduardo e Mônica da Legião Urbana. E para tocá-la vamos precisar de seis posições. Teremos o Ré... O Sol... O Dó... O Lá... E esses quatro primeiros acordes que eu te mostrei, eles são os principais da música. A gente vai tocar eles do começo ao fim da letra. E para acabar a música vai aparecer o Fá sustenido menor... Uma única vez... E o Mi menor... Também uma única vez na música. E vamos tocá-la no ritmo Pop. Ou seja, baixo... Baixo, cima, cima, baixo. Eu vou fazer o Ré para te mostrar. Pronto? Foi... E a sequência principal da música vai ser Ré, Sol, Dó e voltou para o Ré. Sempre fazendo um ritmo Pop para cada acorde que for aparecendo. Então, prepare o Ré e toca essa sequência comigo, porque se ela estiver fluindo, todo o resto da música vai com facilidade. Então, Ré... Pronto? Foi... Sol, Dó e Ré. E a única coisa realmente diferente na música é o final dela. É um instrumental para acabar, em que vamos tocar duas para baixo no Lá, duas para baixo no Sol, duas para baixo no Fá sustenido menor, duas para baixo no Mi menor, um ritmo Pop inteiro no Ré e depois uma para baixo no Ré. Para ficar desse jeito aqui, ó. Pronto? Foi... E assim acaba a música. Agora, eu vou tocar ela do começo ao fim e você me acompanha para ver como é que ela fica. Bora lá! Ré... Pronto? Foi... E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo viu os olhos, mas não quis se levantar, ficou deitado, viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica, um dia se encontraram sem querer e conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. É o carinha do cursinho do Eduardo que diz, tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Peste estranha, com gente desquisita, eu não tô legal, não aguento mais merita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa é quase duas, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no pai da cidade, a Mônica de moto, o Eduardo de cabelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica eram nada parecido, ela era de leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão e ele ainda nas aulinhas em inglês. Ela gostava do bandeiro e do barral dos pangol e dos notantes ficatando em nenhum humor. O Eduardo gostava de novela e jogava futebol de lutão com seu avô. Ela falava coisas sobre o manalto central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema, escola, cinema, currita e televisão. E mesmo com tudo diferente, veio mesmo de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontram no dia e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava pra Eduardo coisas sobre o céu até a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês e lhe passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa que nem feijão com arroz. Música 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 E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? Música Lá Música E aí, conseguiu tocar? Espero que sim, espero que eu tenha te ajudado. E olha, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. E se eu te ajudei, dá um like, isso ajuda bastante. Até o próximo vídeo! Música 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 Obrigado.